Olá, muito boa noite. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa. Uma pesquisa realizada nos municípios gaúchos em todo o Rio Grande do Sul e que teve o foco na prevenção da violência e da criminalidade. Este censo foi organizado pela Faculdade de Direito de Santa Maria e está conosco hoje aqui no estúdio da TVE o coordenador do Núcleo de Segurança Cidadã da Faculdade de Direito de Santa Maria, Eduardo Pazinato. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pela acolhida e pela oportunidade. Imagina, nós já vamos conversar, mas eu só quero lembrar sempre no começo do programa que você, você está nos assistindo aí, participe, participe do programa, interaja aqui com a gente através da nossa página no Facebook, vai lá, curte a página e também participa do programa, facebook.com.br ou então, se se preferir, envia sua pergunta através dos telefones 2.30, 15 e 30. Eduardo, falando desse projeto então, né, como é que, em que ambiente surgiu esse projeto, como que vocês resolveram, quando que foi resolver, resolveu o que fez? É, a Faculdade de Direito de Santa Maria, ela completa esse ano 10 anos, é uma faculdade focada na área jurídica e que produz intervenções através da extensão universitária e também no campo da pesquisa em diversas áreas, especialmente em áreas relacionadas à segurança, aos direitos humanos, à cidadania, à cidadania digital. Então, nesse sentido, ao longo de 2012, a faculdade, através do Núcleo de Segurança Cidadã, se colocou esse desafio de contribuir no debate público com uma pesquisa que pudesse ser apropriada pelos gestores públicos dessa área, mas, fundamentalmente, pudesse ser um auxílio para a gestão pública de políticas públicas relacionadas à prevenção da violência, à promoção dos direitos. Então, ao longo de todo o 2012, nós fizemos pesquisas, nos servindo de várias técnicas de pesquisa social aplicada, nos 497 municípios do Rio Grande do Sul, de tal forma que o primeiro censo se caracteriza como uma primeira pesquisa em caráter censitário, ou seja, todos os municípios do Rio Grande do Sul, os 497, incluindo o Pinto Bandeira, criado recentemente, foram objeto da pesquisa e participaram deste processo de análise e fazem parte, hoje, deste estudo, que será lançado amanhã, junto à Secretaria Estadual da Segurança Pública. Quem foram ouvidos nessa pesquisa? As pessoas que foram ouvidas nessa pesquisa? Nós nos servimos de um conjunto de técnicas, desde entrevistas por telefone, aplicação de questionário eletrônico, realização de entrevistas em profundidade, grupos focais, e o público-alvo foram gestores municipais que atuam na área da segurança, sejam eles secretários, sejam eles gestores em outras instâncias que trabalham com o tema das políticas de segurança. Portanto, partimos desse pressuposto e encontramos realidades bastante diversas, com especificidades regionais, peculiaridades, e esse resultado, este livro, o primeiro dossiê, é um produto, justamente, desse esforço, que é um esforço teórico, mas, fundamentalmente, um esforço prático de colaboração em relação aos esforços públicos na gestão dessas políticas. Basicamente, em linhas gerais, Eduardo, o que foi constatado? O que ficou evidenciado através da pesquisa? Nós conseguimos identificar e estamos propondo um índice de municipalização da segurança pública, o chamado IMUSP. Dentre 290 questões que foram objeto deste questionário aplicado, nós fizemos uma análise desse material, que está registrado aí neste livro, e percebemos que 18 desses indicadores constituíam um índice a partir de 4 dimensões, a estrutura gerencial, a estrutura financeira, a estrutura tecnológica e a estrutura local. Ou seja, dentre os 497 municípios, 62 deles possuem alguma ação na área da segurança. E, quando relacionadas com esses indicadores, nós percebemos, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de correlações, tanto quantitativas... Peguei aqui, ao acaso, aqui tem os que recebem recursos do PROMACE, seria aí. Exatamente. Quanto do ponto de vista qualitativo, nós percebemos, a partir, inclusive, de um processo de indução federativa, em que o PROMACE, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, foi fundamental para uma aceleração e uma maior organização das ações municipais na área da segurança. Então, dentre esses 497 municípios, 62 deles possuem ações na área da segurança. E, dependendo do grau de organicidade, o grau de evolução dos esforços e políticas de segurança levadas a efeito pelo poder local, há uma gradação nesses patamares de municipalização. E, mais importante do que tudo isso, na verdade, nós percebemos, pela primeira vez, uma constatação importante, do ponto de vista acadêmico, de que os municípios podem efetivamente contribuir para a redução da violência. Em especial, nós correlacionamos esse índice de municipalização da segurança pública com alguns indicadores criminais. E percebemos recorrências, uma tendência de queda bastante importante em relação a furtos e roubo. Ou seja, quanto mais municipalizado é o município, maior a tendência, maior o potencial de que ele reduza esses delitos que dialogam diretamente com a percepção social sobre segurança ou insegurança. E que práticas que são adotadas que têm esse bom resultado? Dois indicadores merecem um destaque, do ponto de vista estatístico e dessas constatações empíricas que a pesquisa nos permitiu chegar. Fundamentalmente, a existência de um órgão gestor local, especialmente uma secretaria municipal de segurança, ou mesmo uma secretaria municipal de segurança com outras políticas setoriais, como, por exemplo, proteção social, mobilidade urbana. Esse é um fator preponderante que acaba induzindo um nível maior de organização e de uma possibilidade maior de intervenção dos municípios, inclusive de captação de recursos, junto ao governo federal e também, mais recentemente, junto ao governo do Estado. E, num segundo momento, também as guardas municipais. As guardas municipais, que é uma principal agência municipal de prevenção à violência. Acho que é o que a gente está mostrando até agora, guardas municipais que usam arma de fogo, que não usam arma de fogo. Exatamente. Uma das técnicas de pesquisa utilizadas foram questionários aplicados junto a guardas municipais que participaram de um processo formativo, que é gerido pelo município de Esteio, com o apoio da Associação Estadual de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública, que formou 800 guardas municipais no Estado do Rio Grande do Sul. E, desse universo, eles foram questionados sobre o seu fazer, as suas práticas profissionais. Ou seja, a guarda municipal acaba por contribuir para um processo de indução na integração entre município, Estado e União. Então, essas duas dimensões chamam bastante atenção e acabam tendo um efeito catalisador para um conjunto de outros indicadores que compõem esse índice. O que se pode notar, basicamente, porque o Rio Grande do Sul, a gente sempre fala, é muito diverso na sua economia, na sua geografia, na forma como houve até matriz econômica. E como se instalaram, como a população se instalou em diversas áreas, na fronteira, na região da Serra, na região central. E o que fica evidente, o que ficou mais evidente para vocês nisso? Na área da segurança, tem um ponto em comum ou realmente isso segue essa questão da diversidade? A gente reconhece a diversidade, esse estudo, ele dialoga justamente com essa multiplicidade de experiências de gestão que guardam uma estreita relação com o processo de urbanização, com o crescimento demográfico, com a forma como se distribuem os acessos aos bens públicos municipais. Mas, por outro lado, esse índice de municipalização da segurança pública acaba sendo uma baliza que orienta, com um certo nível de comparabilidade, essas experiências bastante diversas. Então, nós percebemos, porque também houve um esforço por espacializar, georreferenciar esses dados, uma concentração, é verdade, de ações na área metropolitana, também na região da fronteira. A experiência de Canoas foi importante, tu fosse secretário de segurança em Canoas. Tu estava secretário quando foi feito o censo, não? Na verdade, ele foi feito por um conjunto de outros pesquisadores, a socióloga Aline Kerber foi uma das coordenadoras e eu, por uma questão ética até do ponto de vista da pesquisa, foram outros gestores ligados à secretaria que responderam que não eu. Mas a experiência de Canoas e de uma série de outros municípios justamente aponta o protagonismo que os municípios vêm encampando nessa área, a partir justamente dessa indução federativa, muito especialmente do PRONASSE, do Fundo Nacional de Segurança Pública, e que pela primeira vez é retratada aqui, não só com municípios com maior porte, como é o caso de Canoas, mas também, por exemplo, São Sebastião do Caí, que está num elevado processo de municipalização, justamente porque tem um órgão gestor na área da segurança, porque tem uma guarda municipal e porque desenvolve um conjunto de projetos no campo da prevenção social da violência, como também no campo da prevenção situacional da violência. Ou seja, há um entendimento que norteou, um entendimento teórico, epistemológico, inclusive, que orientou essa metodologia da pesquisa, de que o direito à segurança somente é assegurado com a segurança de vários outros direitos. Portanto, é também uma leitura mais aberta, mais abrangente, alargada do que se compreende por segurança e, consequentemente, o papel que os municípios têm numa intervenção mais proativa, de forma integrada com outras agências, como as polícias, e mesmo com instituições que compõem o sistema de justiça criminal. Deixa eu te pedir licença um momento. Pois não. Hoje é dia da gente apresentar serviços aos cidadãos. A Mariana Barri já está aqui e ela é que vai nos trazer os seus destaques. Boa noite, Mariana. Muito boa noite, Helena, convidado. E boa noite você que está nos assistindo. Hoje eu vou falar sobre um projeto social muito interessante, o projeto Horta Comunitária da Lomba do Pinheiro. Esse é um projeto organizado por professores e líderes comunitários ali da região da Lomba do Pinheiro em um espaço de cerca de um hectare, em que a comunidade está aproveitando esse espaço para plantar hortaliças, temperos, chás e diversos outros vegetais. Todos esses produtos e essa atividade vai ser revertida em ações pedagógicas, principalmente ações pedagógicas para crianças, jovens, alunos de escolas públicas ali da região. Estamos acompanhando as imagens, Mariana. Algumas imagens ali dos alunos realizando essas atividades, né, Helena? O professor Flávio Burg, ele é professor de uma escola ali da região, da Escola São Pedro, e ele é um dos organizadores dessas ações. Ele explica que as atividades com as crianças ali na horta são realizadas no turno inverso, ao turno escolar, sempre crianças e jovens ligados a algum projeto social da região. E o professor orienta, realiza atividades práticas de plantio, colheita, dá ensinamento sobre como cultivar a terra, enfim. Mas ele salienta que as principais lições que os alunos levam desse projeto são principalmente lições de cidadania. Ele comenta que o comportamento desses alunos que estão envolvidos no projeto se modifica bastante desde o início do ano até agora. Ele observa uma evolução grande no comportamento, as atitudes dos alunos. Ele diz que muitos ficam mais disciplinados, passam a prestar mais atenção em pequenos detalhes, como, por exemplo, essa questão da evolução dos vegetais ao longo de uma semana para outra, enfim. Tudo isso os alunos passam a ficar mais sensíveis e prestar mais atenção. E ele salienta a importância da preocupação desses jovens também com a própria saúde e alimentação saudável. Eles acabam levando essas lições não apenas ali no seu cotidiano, mas também para as suas famílias, ampliando esse projeto. Então, é algo que começa com os jovens, mas se multiplica e muitos pais já estão participando também dessas atividades, como voluntários, enfim. Então, é uma coisa que está se expandindo. Desde o início do ano, mais de 600 pessoas já participaram do projeto, desde crianças, adolescentes e também adultos. Então, é algo que eles estão expandindo. O espaço tem um hectare atualmente. Um quarto desse espaço já está sendo plantado, os produtos já estão sendo colhidos. A ideia deles é ampliar esse espaço para que todo o espaço seja cultivado e possam colher outros produtos também. Ele conta, o professor Flávio, que a ideia é que creches comunitárias da região também participem. Então, crianças ainda mais novas vão poder ter esse contato com a terra e com esses produtos. Isso aumenta a questão da qualidade de vida, da saúde e leva isso para toda a região, né, Helena? Então, uma coisa que começa com os jovens na escola e vai crescendo para toda a comunidade. Um aprendizado para toda a vida. Com certeza. E esse projeto da Horta Comunitária na Lomba do Pinheiro fica lá na estrada, na rua João de Oliveira Remião, na Parada 12A. É próximo ao Centro Administrativo Regional, ali da Prefeitura. Quem quiser mais informações pode entrar em contato. Eles estão com essa intenção de ampliar esse projeto para toda a região. Bacana, bacana. O pessoal da região, assim, é só dar uma chegada e conversar com eles. Com certeza. E a gente sempre salienta esses projetos sociais aqui no Cidadania. Então, você de casa, se tiver sugestões e tiver indicações desses projetos, sempre mande para a gente. A gente está sempre dando espaço. Trocando ideias sempre. Com certeza. Mariana, obrigada. Até amanhã. Até amanhã. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. Como os municípios enfrentam a violência? Quais os mecanismos mais usados na prevenção? Um censo que mapeou as ações definidas nos municípios é o nosso assunto. No programa de hoje, nós estamos recebendo o coordenador do Núcleo de Segurança Cidadã da Faculdade de Direito de Santa Maria, Eduardo Pazinato. Lembramos que você participa através da nossa página no facebook.com.br.cidadania.tv ou então através do telefone 3230 1530. Nós contamos com a sua participação. Eduardo, no começo desse segundo bloco, o que que... Acho que podíamos falar primeiro sobre esse núcleo, sobre esse núcleo de segurança cidadã da Faculdade de Direito de Santa Maria. O que que faz? Qual é o trabalho? Como um dos trabalhos que a gente está conhecendo hoje. É, na verdade, a Faculdade de Direito de Santa Maria tem uma estrutura bastante focada e pensada a partir da indissociabilidade das dimensões, do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, além do Núcleo de Segurança Cidadã, há outros três núcleos que dialogam entre eles justamente para que a gente possa proporcionar aos nossos alunos uma experiência concreta com várias temáticas na atualidade e efetivamente produzir conhecimento aplicado à busca de soluções para problemas que são problemas no campo da gestão pública que afetam toda essa dimensão, em especial no que se refere ao nosso núcleo, do tema da segurança cidadã. Então, o Núcleo de Segurança Cidadã da FADISMA, ele se estrutura a partir da pesquisa e da extensão. Nós temos projetos relacionados à formação e à capacitação de guardas municipais, esse projeto da Academia Estadual de Guardas Municipais, em que estão sendo formados mais de 800 guardas municipais em mais de 15 municípios do Rio Grande do Sul. Nós temos um projeto que estrutura um observatório de segurança pública, um observatório da criminalidade no município de Bagé. A FADISMA já formou mais de 120 especialistas na área da segurança pública com os cursos da Rede Nacional de Autos Estudos em Segurança Pública. E estamos propondo pesquisas inovadoras que buscam justamente conectar a academia com a sociedade, com o Estado e acrescentar efetivamente, de forma qualitativa, na melhoria da qualidade de vida da população. Esse estudo vai ser apresentado amanhã? Exatamente. Aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre. Esse estudo, ele contou com o amplo apoio institucional da Secretaria Estadual da Segurança Pública. A Secretaria Estadual da Segurança Pública nos forneceu acesso à base de dados do governo do Estado do Rio Grande do Sul, para que nós pudéssemos justamente promover as análises estatísticas necessárias para a produção dessa pesquisa. Então, amanhã, às 9 horas, na reunião originária do Gabinete de Gestão Integrada Estadual, nós vamos apresentar e publicizar, pela primeira vez, esses resultados sistematizados, juntamente com uma série de outras instituições e órgãos do sistema de segurança pública e justiça criminal, inclusive com a participação de municípios do Rio Grande do Sul, que se articula em torno da Associação Estadual de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública, a ASGIMUSP, que é uma das apoiadoras e que também estarão presentes para que a gente possa fazer um processo de socialização, de compartilhamento. Pois é, esse compartilhamento, porque eu vejo aqui, vocês têm também a questão da tecnologia, que é muito importante, que ficou, que foi constatado aqui, que são vários municípios que realizam, já são, é um número bastante expressivo de municípios que realizam esse monitoramento. Exatamente. Nós temos, dentre esses 62 municípios, nós temos 41 deles que possuem sistemas de vídeo monitoramento. É o que está em azul ali. É o que está em azul. É o que perfaz, justamente, um percentual de cerca de 70% desse universo de 62 municípios. A gente percebe que os municípios têm se apoiado muito. E aqui, ó, mostra no mapa o que está em azul, são os que têm um... Exatamente. Os municípios têm se apoiado muito na busca de recursos para que possam, através do uso de tecnologias, auxiliarem as instituições públicas, em especial as polícias, dotando-as de maior capacidade de pronta resposta, de inteligência, né, à prevenção e também à repressão qualificada dos crimes e das violências. Então, efetivamente, dentro dessas quatro dimensões que compõem o Índice de Municipalização da Segurança Pública, a dimensão tecnológica deve ser considerada. Mas, mais do que meramente investimentos em tecnologia, é importante que os municípios possuam uma estrutura gerencial, uma estrutura que se apoie em novos mecanismos, em instâncias de governança, inclusive em um diálogo público participativo com a sociedade, para que efetivamente se possa agregar uma maior expertise na prevenção da violência. Que seria a segunda parte desse projeto, dessa pesquisa. A maneira como ela vai ser aplicada na troca de experiência seria mais ou menos assim? Exatamente. A gente está propondo para a Secretaria Estadual da Segurança Pública que esta pesquisa possa ser replicada no ano que vem, para que justamente nós possamos gradativamente, de forma processual, fazer análises do impacto das políticas, tanto estaduais, federais, como também dos municípios nesta área da segurança. Então, efetivamente, o Índice de Municipalização da Segurança Pública não tem um propósito de promover ranqueamentos ou estabelecer competições entre os municípios. Pelo contrário, se trata de um instrumento de gestão para que algumas diretrizes possam ser adotadas e, sendo adotadas, nós tenhamos mecanismos de avaliação processual e de impacto dessas políticas de segurança. E na prevenção, atuando sempre na prevenção. Com foco na prevenção. O município tem um papel bastante importante na indução da integração com outras agências que compõem o sistema de segurança e de justiça. Traduzindo, nós temos identificados, inclusive com o Censo, além de secretarias, de órgãos gestores, gabinetes de gestão integradas que têm um papel fundamental para que cada vez mais se reduzam as distâncias entre União, Estado e município. Efetivamente, é na cidade que a violência emerge, é na cidade que os conflitos são gerados, é, portanto, no espaço local, no espaço urbano e que esses conflitos precisam ser mediados. Então, o município tem um papel protagônico, um papel fundamental nesta integração interinstitucional com essas várias outras agências. Mas também atua e pode atuar de forma proativa. É este o conceito que nós entendemos de municipalização. Não se trata de preconizar uma interpretação da Constituição como se a segurança fosse municipalizada, a exemplo da saúde e educação. Mas há uma tendência observada por este Censo, pela proposição do Índice de Municipalização da Segurança Pública, que quando os municípios atuam com foco na prevenção da violência e na promoção dos direitos, efetivamente há um resgate da confiança e da credibilidade que a população tem no papel do Estado. E aí, vai desde o que tu falavas antes, a questão da iluminação, a questão da ocupação de espaço maior pelos jovens. Exatamente. Uma outra dimensão, que é uma dimensão fundamental, a gente nominou como estrutura local, são os projetos que atuam na prevenção da violência, sobretudo em alternativas de inclusão social, cultural, profissional das juventudes, que são, estatística e historicamente, o segmento social mais criminalizado, estigmatizado. Então, é importante que o município também tenha uma visão ampliada das múltiplas formas de intervenção com a juventude. O Censo mapeia o protejo, as casas da juventude, mapeia os projetos que atuam na promoção dos direitos humanos das mulheres, como as mulheres da paz, mapeia os projetos de mediação de conflito, como justiça comunitária, e é este conjunto, esta ação integrada e sistêmica que traz resultados efetivos. Eduardo, vai ser apresentado amanhã de manhã, mas bem rapidinho, ele vai estar disponível, as prefeituras vão receber, e as pessoas que atuam nesta área também vão ter a disposição? Sem dúvida. Todos os municípios que têm alguma ação na área da segurança, os 62, estão recebendo o livro e um ofício, inclusive, de agradecimento pela participação. Vai ser disponibilizado no site da faculdade, www.fadisma.com.br E nós também vamos lançar amanhã uma outra página em que os municípios podem ter acesso direto a alguns desses indicadores, que é o www.censoseguranca.com.br Muito obrigada pela presença e sucesso no trabalho. E o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia, lhe desejamos uma boa noite e até amanhã. E o Cidadania fica por aqui. A Cidadania fica por aqui.